E com o novo presidente dos Estados Unidos, o clima, o meio ambiente e os direitos humanos voltam à pauta. Que impactos esses temas podem trazer ao agronegócio brasileiro? Como ficam as negociações daqui pra frente? Como está também a abertura de novos mercados? E qual o papel de fato do Brasil na busca da sanidade e segurança alimentar pós-Covid-19? Eu vou conversar sobre isso tudo com um convidado muito especial, que é o secretário de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, embaixador Orlando Ribeiro. Secretário, muito boa noite para o senhor. Obrigada por ter aceito aqui o nosso convite para o Agroemfoco TV Digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renata. Boa noite. O prazer é todo meu de estar com vocês. Secretário, a minha primeira questão justamente é o que todo mundo quer saber, né? Com o novo governo Biden, qual que é o posicionamento estratégico do país? O que a gente pode aguardar aí desse novo governo? Maior aproximação com os Estados Unidos? Mais possibilidades para o agro-brasileiro? Olha, nós temos uma boa relação com os Estados Unidos. O Tom Wilson, que é o secretário de Agricultura dos Estados Unidos, ele já havia ocupado essa mesma posição durante o governo Obama. Aquele período foi um período muito bom na relação dos dois países. A relação que nós temos com os Estados Unidos é menos de comprador-vendedor e mais de parceria. 70% de tudo que o Brasil exporta, os Estados Unidos exportam também. Então, não é propriamente um mercado para o Brasil. Mas a cooperação é sempre muito boa. São dois países que têm na ciência a sua bússola. E eu espero que nos próximos quatro anos não seja diferente e possamos ampliar essa cooperação entre os dois países. Excelente. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessa complementaridade entre Brasil e Estados Unidos no âmbito dessa tecnologia, o que a gente pode avançar nesse sentido dentro do agronegócio. O senhor falou há pouco sobre Tom Vilsack, o novo secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Inclusive, a gente separou imagens para vocês agora para acompanharem como é que foi esse juramento. O juramento que foi feito ontem. Vocês estão observando a imagem. Tom Vilsack ao lado de toda a família. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, fazendo então esse juramento, onde com a mão esquerda ele coloca a mão sobre a Bíblia e a mão direita. Então, ele faz esse juramento aí sobre então esses próximos quatro anos, que segundo Kamala Harris, ao final do vídeo disse, né? Agora são anos de muito trabalho. Importante lembrar que o Tom Vilsack, como diz o próprio secretário aqui que está com a gente, já foi secretário de Agricultura dos Estados Unidos no governo Obama durante os dois mandatos, ou seja, por oito anos. E aí também ele conhece muito aquela região do Cinturão Verde ali, conhecida como Corn Belt. Ele já foi governador também de Iowa e isso então pressupõe e traduz ao mercado o que os analistas internacionais já disseram hoje. É uma boa expectativa aí frente agora de fato ao novo secretário dos Estados Unidos, Tom Vilsack. Isso que a gente pode aguardar também, embaixador? É, eu acho que você colocou muito bem. As perspectivas são boas. Alguns setores podem comemorar desde já. Por exemplo, produtores de etanol e o pessoal do milho, né? Existe uma expectativa de que esse novo governo retome alguns compromissos internacionais relacionados ao meio ambiente, o que poderá ter impacto no volume de etanol produzido e consumido nos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos, ao final do governo Obama, procuravam implementar a obrigatoriedade do E10, que é 10% de mistura de etanol na gasolina. Durante o governo Trump, foram concedidos uma série de waivers e esse compromisso não dá para dizer que tenha sido implementado em sua totalidade. Esses waivers foram praticamente todos já anulados. Os Estados Unidos poderão se encaminhar nos próximos quatro anos, inclusive para o E15, o que demandará uma grande quantidade de etanol. Como lá, recordo apenas que nos Estados Unidos, o etanol é produzido a partir do milho, aqui no Brasil, cana de açúcar. Exatamente. Além desse ponto, né, da questão da sustentabilidade, a eficiência energética e o que o Brasil vem despontando nesse sentido, quais outras questões aí de complementaridade que pode vir a fazer parte aí ao longo dessa próxima jornada de quatro anos, secretário, entre Brasil e Estados Unidos, por exemplo, no âmbito de tecnologia agrícola, a transferência de algumas pesquisas ciências da Embrapa, por exemplo, né, na estreia tivemos aqui o presidente da Embrapa, Celso Moretti, ou seja, e nós, claro, podemos fazer e intermediar aí mais trocas tecnológicas entre Brasil e Estados Unidos no âmbito do agronegócio e da ciência da pesquisa. O intercâmbio é sempre muito bem-vindo. Lembrando apenas que o Brasil não é novo nesse campo. Nós passamos de país importador de alimentos em 40 anos para um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. O Brasil está entre os cinco maiores exportadores de alimentos. E isso tudo foi graças à tecnologia. Nós, nos últimos 40 anos, ampliamos a produtividade em mais de 400%. E tudo isso graças, então, à tecnologia que esse relacionamento maior com os Estados Unidos poderá, inclusive, ajudar a nos levar ainda mais longe. Mas esse campo, acho que há espaço para uma troca. Muita coisa que se faz aqui que poderia beneficiar também a agricultura norte-americana. Secretário, a gente falou já, né, sobre a questão de sustentabilidade. Então, há sim mais possibilidades de termos essa troca, ampliar esse intercâmbio, visto a nossa eficiência nesse sentido, justamente as respostas positivas que a gente trouxe frente à pandemia no âmbito da sustentabilidade, que sim, teve um sobressalto. Renata, nós tivemos, nos últimos três anos, talvez quatro, piora dos índices de desmatamento. Isso aí, obviamente, são dados conhecidos e públicos. A expectativa do governo é de reverter esses números, que não têm ajudado a imagem do país. Mas o país é uma potência agroambiental, a gente não pode se esquecer disso. Nenhum país tem a matriz energética que o Brasil tem. Nesse ponto, nós não somos vilões. Somos, sim, um exemplo a ser seguido. Com certeza. Secretário, falando também de uma pauta muito importante, e que, inclusive, o senhor tem muito intercâmbio com a própria ministra da Agricultura, Tereza Cristina, sobre a ampliação de mercados, onde já conversamos em outras oportunidades. Como é que estão esses avanços e quais as possibilidades e potencialidades de mercado nesse sentido? Vamos lá, Renata. Nós tivemos realmente, foram os dois primeiros anos, 109 aberturas de mercado. No começo de 2021 até o dia de hoje, creio que temos 10 novos mercados abertos. É um processo que tem continuado, é uma prioridade que a ministra Tereza Cristina tem de diversificar as exportações brasileiras. Nós já falamos realmente sobre isso no passado. É sempre bom lembrar que, ao abrir mercados, você abre uma porta, mas é necessário que alguém passe por essa porta. Então, nós estamos também trabalhando na promoção comercial, na realização desse potencial que são as aberturas de mercado. Sobre setores que poderiam, que são promissores, eu sempre digo que frutas é um setor muito promissor. Nós exportamos pouca fruta. O Brasil tem frutas maravilhosas. Pescado, grande parte do comércio internacional se faz de produtos alimentares, se faz com pescado. Os nossos números não são correspondentes à nossa capacidade. E, por que não, lácteos? Precisamos dar um pouquinho de maior, um pouco mais de competitividade a esse setor e abrir novas portas para que a gente possa ampliar a nossa presença internacional. Pois é, justamente sobre os lácteos, inclusive, quando Tereza Cristina, ministra, esteve na Índia, houve um grande entendimento nesse sentido. Ou seja, há muitas possibilidades, sim, para os derivados lácteos. A gente pode entender que, a partir desse ano, de fato, a gente tem mais possibilidades. E também com a presença dos adidos agrícolas em locais estratégicos para o agronegócio brasileiro no intercâmbio com o mundo também facilita esse diálogo, de fato, e também a ampliação, o maior número de adidos agrícolas espalhados pelo mundo. Com certeza. Você falou na Índia, eu me lembrei também dos pulses. Pulses serão muito importantes na nossa pauta de exportação. E a presença do adido agrícola no exterior é fundamental. O adido agrícola não é um despachante para produtos do setor agrícola. Ele não está lá para resolver questões pontuais. Ele faz isso também. Mas o adido agrícola, a função dele, ter um adido agrícola no posto, é para ele justamente nos alertar das possibilidades, das oportunidades que se abrem naqueles mercados. É um olhar atento e treinado para que a gente possa dar continuidade a esse esforço, a esse trabalho de diversificação da pauta externa. Secretário, para a gente ficar minhando aqui para o final da nossa conversa e entrevista, a segurança alimentar e a sanidade também foram dois elementos fundamentais e que se sobressairam durante essa crise da pandemia. E o agronegócio teve um papel fundamental nesse sentido. A gente pode continuar a melhorar e a desenvolver ainda mais pós-Covid-19? Sim, sim, Renata. O Brasil, ao longo de 2020, manteve todos os seus contratos e, inclusive, batemos recordes de exportação. os produtos agrícolas foram representados quase um pouquinho mais da metade das nossas exportações totais. Isso é algo, enfim, louvável e que nós procuraremos continuar trabalhando, dando apoio e suporte para que o agricultor possa realizar esse potencial. Eu vou dar para você uma informação de primeira mão aqui que ninguém tem. No dia 15 de abril, a ministra Tereza Cristina vai organizar uma mesa redonda com outros sete ministros da agricultura para discutir tema muito importante que vocês se referiram, que é a agricultura sustentável no mundo pós-Covid. Teremos aí oito ministros bastante representativos de diferentes regiões do mundo e, após essa primeira parte, vamos organizar quatro painéis temáticos que vão discutir questões específicas. É mais uma iniciativa da ministra Tereza Cristina para colocar o agro do Brasil à frente, enfim, ocupar o espaço que nos é devido no mundo. Com toda certeza. Muito obrigada, então, pela informação aqui em primeira mão para a nossa audiência online no Agro em Foco TV Digital sobre esse evento, esse debate muito importante que acontece agora, então, no próximo dia 15 de abril com o ministro da Agricultura e outros ministros da Agricultura espalhados pelo mundo em pontos estratégicos para discutir produção sustentável no agronegócio. Para a gente fechar aqui, secretário, qual é a mensagem que fica para a nossa audiência, para os nossos produtores que estão nos acompanhando agora ao vivo? Eu queria agradecer, na verdade, ao agricultor, porque o meu trabalho aqui é simplesmente ajudá-lo a realizar esse potencial que ele faz. E, se você me permitir, hoje é uma noite especial, eu queria dar um abraço especial ao agricultor rubro-negro, que tem hoje a oportunidade de ser campeão brasileiro. Então, eu lembro que hoje também, dia 25, é o dia do agronegócio, então, para o produtor, para o agricultor, são muitas palmas, vocês fazem a diferença no potencial brasileiro. Obrigada, secretário, embaixador, até a nossa próxima oportunidade. Tchau, ótima noite. Obrigado a você, boa noite. Tchau, tchau.